Música Kardel Dom Virgido Carumda Silva, SDB ATT, Proceso para Amobispo Fon Diocese Baukau e Onan Nunciatura Nileman. Diocese Baukau Iha on a representante Santa Senja Liman, Nodadaungé, halohela consulta banaransira, nebe iha potencialidade atusai amobispo Fon Diocese Baukau. Agora, nha processo sei lau hela, ita senhe ela sidao que iha nini, sidao que torrohan. E duanei, processo suba bispo Baukau ninian, processo lau hela, naransira hatamaona consulta lau hela, agora, ida nebe, tauhamutu, no haloh estúdios, conanaba buatirne rotu, iha nunciatura, ma halohela, depois haruka ba iha Roma, ato de sede. Nedune, agora, processo sei iha liha liha consulta ninian, iha liha liha, liha liha consulta niniane, ato rotuane. Agora, dadau, parado, i tuan, tamba, representante Santa Padre nini, nini, papá mate, taun niya agoradau niya ba, niya ba, niya ba, niya ba, niya raim. Waihira ni filafalimaid fin dumesh, heng kata, ah, list, ah, consultas, heng kata, ah, pergunta seremen niya fone, ma hatang otoane, ato ne, bele, kontinua al proseso bauin. Dom Verzilo Hatutan, Padre Sirnebe, makna rantama iha lista, dadau, iha nunciatura, niniman, kawazena insa nulung. Kona ban narana, nao ladung hatena hira. Nedo, ne, itahe, inde, semak, saem, ae, makne. Narang labarak, narang labarak, narang labarak. Nedo, latena hira, itu ada. Menus, ia na insa nulung, hanesan, dede, karek, karek, dede. Nego, ladung labarak. Amo bispo dioseja baukau, matibian dom Verzilo, donasementu hakutu ish, iha lorantolo nulu, fulang otobru, tinerin ruar Ruanul Resing Ida, iha hospital nasional Gido Valadares, hafuin evakuo ho avion huzizuai, munisipiu Kovalima, tamba atake kardiaku. Agustin da Costa, Tito Silva, Zemen.